Vai embora, deixe suas meninas em paz! Você... Ai! Minha cabeça... Minha cabeça, eu... Eu não... Não, eu... Isso não é possível, encontrado morto! Ele foi encontrado morto essa manhã! Hã? Peraí, não! Uma boneca! E uma garotinha! Não acredito, a boneca se aponderou! De uma pobre garota! Isso é inaceitável! Não, não! E o padre José? Será que isso aconteceu com ele? Eu tenho certeza! Deve ter sido obra da Annabelle! Não, mas eu não posso deixar esse espírito entrar na minha casa! Isso não vai acontecer! Hã? Peraí, as luzes! Não, isso não é nada bom! Eu tenho que fazer alguma coisa rápido! Coitada daquela garota! Ela deve estar sofrendo tanto! Tudo bem! O que eu posso fazer? Eu tenho que procurar o meu livro da Bíblia! E fazer alguma coisa! Eu... Se eu me lembro bem, eu acho que eu coloquei em algum lugar da sala! Por aqui! Eu tenho quase a certeza! Hã? Não, não tá na cozinha! Não tá na sala! Hã? Alguém? Ah, não! Eu já devia ter suspeitado que era ela! Eu tenho que fazer algo o mais rápido possível! Aquela garota! Ah, não! Eu não posso deixar a Annabelle solta! Ela é tão perigosa! Ela pode fazer tantas coisas do mal! Não! Eu tenho que resistir! Eu tenho que permanecer forte! Deixa eu ver aqui! Ela tá aqui! De novo! Mas... Ela tava na outra janela agora há pouco! Como isso é possível? Não! Como? Ah, não! Isso é horrível! Isso é horrível! Padre José! O que eu posso fazer? Ah, não! Annabelle! Você vai ver! Você não vai escapar dessa história! Tá me ouvindo? Eu sei que você consegue me entender! Padre José! Vai ficar tudo bem! Ah, não! Ela sumiu! Annabelle! Ai, por quê? Por que você teve que fugir? Ah, não! Fui muito descuidado quando deixei ela dentro de uma caixa! Ah, não! Tá, então eu tenho que procurar a Bíblia! Isso sim! Aí eu vou conseguir tirar todo esse mal do mundo! Exatamente! Peraí! Esse barulho? Não! Elas entraram! Mas como? Como? Ah, não! Eu tenho que me apressar! Isso não é bom! Eu vou acabar morrendo desse jeito! Não! Isso não pode acontecer! Isso não pode acontecer! Ela não pode ficar solta pela cidade de Bookhaven! Senão tudo vai acabar! Seria um caos! Um desastre! Não! Anabelle! 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 Deixa essa garota em paz! Está me ouvindo? Garota! Menina! Você está bem? Por favor, me diga que consegue me ouvir! Você! Não! Nenhuma resposta! Quer saber? É agora mesmo! Eu vou pôr um fim nessa história de uma vez por todas! Cadê? Aqui! A Bíblia estava dentro do meu bolso esse tempo inteiro! Aqui! Boa! O T-Nam! Six-E-Ring! Comodo Infinity! Vian! Deixa essa garota em paz! Vai embora, Anabelle! Vai embora! Deixa todo mundo em paz! Agora! Rectum ADT! Depluvios! Scooty! Pluvios! Viremos! Garota! Anabelle? Ela se foi! Eu tenho que continuar! Egoviglan! Hopin! Próximo! Garota! Você está bem? Acorde, por favor! Eu acho que... Ela se foi! As duas estão caídas no chão! A garota desmaiou! Meu Deus! O que eu faço? Não! Eu primeiro tenho que prender Anabelle de volta na igreja! Pra ela não conseguir sair nunca mais de lá! E depois eu tenho que cuidar dessa garota! Coitadinha! Eu vou ter que levá-la no hospital! Ela está desmaiada! Coitada! Ok! Anabelle? Agora que o mal acabou! Você vai direto pra onde você pertence! Na igreja! Isso sim! Venha! Você nunca mais fará nenhum mal no mundo! Agora! Vamos lá! Ai! Estou tão cansada! Tudo isso numa manhã só! Minha cabeça! Anabelle! Anabelle! Aqui! Pronto! Chegamos! Onde tudo começou! Né? Anabelle! Agora você vai ficar nessa cadeira! Pra sempre! E vamos esperar que ninguém nunca mais toque um dedo em você! Que você também nunca mais saia daqui! Isso mesmo! Pronto! Agora! Acho que está tudo bem! Não é mesmo? Eu só tenho que cuidar daquela garotinha! Coitada! Deve ter sofrido tanto! Tudo por causa de você! Então eu tenho que me apressar e levar ela pro hospital antes que seja tarde demais! Que nem aconteceu com o padre José! Ai! Não acredito! Tenho que ir! Pronto! Calma! Já chegamos! Ai! Coitadinha! Alguém! Alguém! Senhora! Doutora! Calma, senhor! O que você precisa? Então eu encontrei essa menininha! Ela estava desmaiada no meio da rua! Então eu fiquei muito preocupada e decidi trazer ela pra cá! Ah! O senhor fez muito bem! Ok! Você tem alguma informação sobre ela? Conhece o nome? Família? Não! Infelizmente não! Acho que ela morava na rua! Ah! Entendi! Mas eu posso pagar a conta dela? Não! Não se preocupe! Se ela não tem família, ela vai pra conta pública! Então vem comigo que eu vou dar uma olhada no que ela está se passando! Vamos tomar conta dela! Por favor! Rápido! Claro! Claro! Vamos! Vamos ali pra dentro! Pronto! Ela está tremendo! Coitada! Minha cabeça! Não! Não! Boneca! Não! 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 Ué! Onde é que eu estou? Cadê a boneca? Cadê as caixas? Eu... Eu estou no hospital? Olá! Você já acordou? O quê? Você é o seu padre que eu vi no... Você está bem? O que eu estou fazendo aqui no hospital? Nossa! Que bom que você já está melhor! Então você não está se lembrando do que aconteceu? Eu só lembro de estar conversando com a boneca e sentir uma dor de cabeça! Olha! Você não tem mais o que se preocupar, ok? Aquela boneca era do mal, era perigosa! Hã? Ela fez coisas muito ruins no passado e até mesmo no presente! Ai, minha cabeça está doendo! Olha! Um pouquinho! Vamos, calma! Fica aqui descansando que eu vou falar com a médica, tá? Ok, seu padre! Eu vou ficar aqui então! Tá bom! Descansa, tá? Ok! E a menina? Ela vai ficar bem? Bem! Nós não conseguimos identificar exatamente o que ela tinha, mas ela estava em um estado muito, muito, muito fragilizado! Agora, depois de tomar soro e descansar, sim! Ela está muito melhor! Ela está... Que bom, que bom! Então ela está liberada! Bem, o senhor foi lá conversar com ela! Ela só... Eu não sei! Ela não tem registro de família, ela não tem nada! Exatamente! Eu acho que ela morava na rua! Ah! Oi! Ah! O que vocês estão falando? Ah! Ah! Ué! Você já acordou? Ela já levantou? Nossa! Gente, reparado! Pelo visto, a recuperação dela está indo mais rápido do que esperado! Bem, queridinha! Eu estava conversando aqui com o padre que você já está bem saudável, você já está pronta para ir, mas você não tem registro familiar nem nada, então acho que o normal seria te levar para um abrigo, né, padre? Exatamente! Exatamente, mas é um abrigo bem legal, tem uns abrigos aqui em Brookhaven! Sério? Eu nunca estive lá, então como que a gente vai? Bem, primeiro eu vou nos trocar de roupa, eu tenho algumas roupas aqui no hospital que podem caber em você, eu não vou deixar você ir com aqueles trapes que você estava usando nem com roupa de hospital! Ai, coitadinha! Então vem comigo, menininha, que a gente vai trocar de sua roupa, tá? Tá bom, então eu vou ficar aqui esperando, tá? Isso, isso, antes não vai demorar! Tá bom! Leve o teu teu! Coitadinha, né? É aqui então, o abrigo? É aqui mesmo, olha, a moça lá dentro é muito legal, já conheci ela uma vez, vem! Ok! Olá, tudo bem? Bom dia! Muito bom dia, bem-vindos ao abrigo de Brookhaven! Qual que eu posso ajudar vocês que gostariam de adotar uma criança? Ah, não! Não! Na verdade, essa menininha, ela mora na rua! É, eu sempre morei na rua, desde que os meus pais sofreram um acidente! Bem, então, seu padre, muito obrigada por trazer ela aqui, a gente tem brinquedo, comida, cama, tudo disponível, até você encontrar uma família pra você, menininha! Viu, viu? Sério? E eu, eu vou poder ficar aqui? Eu não tenho dinheiro! Ah, querida, você não vai precisar pagar nada! Olha, seu padre, muito obrigada por trazer ela! Eu vou tomar conta de tudo, tá bom? Tá bom, então se cuida, a gente já vou, tá? Tchauzinho, seu padre! Pode visitar sempre que quiser! Tá bom, tchau! Então, menininha, venha! Eu vou te mostrar aqui o abrigo, ali tem as outras crianças, se você já quiser se apresentar, enquanto eu tomo conta da sua papelada, tá bom? Tá bom, eu posso ir lá falar com eles? Pode, fique à vontade! Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, dê seu like e tchau! Like galerinha ou like meus inscritos? Like galerinha ou like meus inscritos? Oh, yeah! Um beijo pros kids que participaram e pros que estão assistindo! E um beijo pro José, que ajudou a gravar esse vídeo! Uh!